Giovanni, são perguntas do Emerson Romano da Rádio Itatiaia, vamos começar por essa. O técnico Lisca te elogiou na última coletiva por estar atuando mais equado, como tem sido essa experiência para você? Boa tarde, né? Primeiramente, a experiência boa, mesmo não sendo uma novidade para mim, que eu já joguei ali algumas vezes, em outros lugares, então para mim não foi novidade, consegui me adaptar bem durante o jogo e tudo, e fiquei feliz em ter feito bem em Lisca, ter gostado de ter me escolhido, de fazer aquela posição e eu ter feito bem, espero que possa dar continuidade quando ele precisar novamente. Sua responsabilidade é até grande por você estar atuando na posição do capitão Juninho, que faz essa função de ser um dos motores do time, qual a expectativa de poder até exercer todas as funções que ele vinha exercendo? Muito grande a responsabilidade, né cara? Juninho é um cara que vem durante anos fazendo esse papel muito bem aqui no clube e além de ser um jogador exemplar, dentro de campo é fora também, então para mim é uma honra estar fazendo esse papel que ele vem fazendo. um deles que vai ter optado por mim, sei que tem muitas opções no grupo, que bom que poderia fazer essa posição, mas fiquei feliz por ter optado por mim e espero estar contribuindo o máximo possível para poder suprir um pouco da ausência do Juninho, que é um cara muito importante para todos nós. No próximo jogo contra o Botafogo o time também vai sofrer uma dificuldade com algumas outras situações de lesão como a do Ale, muda alguma coisa, principalmente no setor de vocês ali, caso ele não esteja mesmo? A lesão, cara, é uma das coisas que vem incomodando bastante a gente, né? Eu mesmo já passei por duas lesões aí em menos de três meses, se eu não me engano, e agora temos aí acho que cinco jogadores com lesões, mas é aí onde vem a importância do nosso grupo, né? Que tem jogadores aí no mesmo nível, que pode substituir aí do mesmo nível ou até melhor na falta deles e espero que, e tenho certeza que com isso ela faz a melhor escolha, se caso o Ale não conseguir jogar, ou outros não conseguiriam jogar, que não vai deixar cair. Vamos ver uma busca da vitória independente de quem entrar em campo. Na sua opinião, qual que deve ser a postura do time nesse jogo fora de casa contra o Botafogo? Cara, sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Geralmente jogos difíceis na Série B fora de casa são difíceis pra caramba, mas a gente está vestindo a camisa do América, então a gente tem que procurar a vitória independente de onde estivermos, fora de casa ou não, a gente vai buscar a vitória porque nós precisamos, né? E para o nosso objetivo, a gente precisa ganhar fora de casa e de casa também. O Botafogo vem também passando por algumas dificuldades, né? Está numa posição muito boa na tabela. Quais são os perigos de enfrentar uma equipe que precisa desesperadamente da vitória? Não, a Série B nos propõe muitas situações meio que difíceis, né cara? Você vê alguns times que estão lá na parte de baixo da tabela, mas que dificulta, às vezes, até ganha a partida de quem está lá em cima. Então, jamais pode subestimar a equipe deles, é um clipe bem organizado. Então, vamos lá ligados, assim como foram todos os jogos, e que vamos sair de lá com resultados positivos, se Deus quiser. Giovanni, para você, qual que é a importância de ter essa semana toda para vocês treinarem, algo que já não acontecia há um mês, e também o peso que traz para a confiança do grupo as duas vitórias da semana passada? É uma semana importante, né? Porque eu mesmo não me lembro qual foi a última vez que tivemos aí uma semana assim, sem jogo. Mas é importante, porque aí consegue recuperar um pouco da nossa parte física, né? E consegue também colocar algumas coisas em prática que a gente não conseguia pôr durante essa sequência de jogos. E sobre as vitórias em casa, foi importante para a gente, cara. Em casa não, né? Foi uma fora contra o Vitória e outra aqui, contra o Norte, na última rodada. Que a gente não vinha conseguindo ganhar, acho que há quatro jogos, na Série B. Até sem marcar os gols. Mas foram duas vitórias importantes, a gente conseguiu aumentar a nossa confiança ainda mais. E espero que a gente possa continuar essa sequência de vitórias aí, para chegar cada vez mais perto do nosso objetivo.